Fala rapaziada, vou ser ligado aqui nos conteúdos dos canais da Comebol Libertadores, no Facebook, também no YouTube, dia de arquibancada, mais um arquibancada da Libertadores, esse espaço aqui que a gente tem para ouvir boas histórias, aquelas histórias de bastidores e também para dar voz àqueles que nem sempre são lembrados, grandes personagens que contribuem igualmente para as grandes conquistas que a gente vê dentro de campo, e às vezes você não vê eles tanto por aí, não aparecem tanto, hoje a gente tem um personagem desse para lá de especial, que talvez você ainda não conheça, mas quando você conhecer, tem torcedor de um certo clube que certamente conhece ele, mas outros pode ser que não conheçam, mas já já a gente vai apresentar o nosso convidado antes, Day Natália, seja muito bem-vinda, que bom dividir essa mesa contigo outra vez. Mais uma vez, Marcito, muito obrigada também, adoro fazer o arquibancada, a gente sempre tem muitas histórias legais aqui, assim como em toda a programação da Comebol Libertadores desse ano, então vamos aproveitar já, né, para pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, isso, vai tocar, aí se inscreva no canal que esse ano tem muita coisa legal na programação do YouTube. É isso aí, dá, então é um espaço para a gente também dar voz a esses personagens que são tão marcantes, né, e olha também a produção aqui avisando do QR Code, aqui que tem aí, então você aponta a câmera do seu telefone aí para a tela e você já vai para lá no app da Libertadores, lá tem tudo, as notícias, os vídeos que a gente produz aqui para você, você fica ligadinho também na programação nossa, então faz isso aí, já aponta o seu QR Code aí e manda ver. Eu vou aproveitar agora, vou apresentar o nosso convidado especial, sabe por que ele é tão especial, além de tudo? Porque ele tem só três conquistas de Libertadores, só três, ele é só tricampeão, um pouco, né? Ah, imagina, três. A gente tem aqui o prazer hoje de receber nos nossos estúdios aqui da Comebol, o Rogério Godoy, que é o Rogerão, preparador de goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras no momento, mas também já foi do Grêmio, onde venceu a sua primeira Libertadores, e agora mais duas com o Verdão, multicampeão, além de tantas outras conquistas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso arquibancada, Rogerão, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês, né, estou muito feliz em estar podendo bater um papo aqui com vocês, e é uma honra estar aqui representando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, Rogério, porque muitas vezes o pessoal só vê os jogadores, vê lá o Dudu brilhando, vê lá o Rafael Veiga, vê lá o Everton fazendo tantas defesas, esse goleiro histórico, e por trás, principalmente do Everton, tem o teu trabalho, né, que já há muito tempo já vem aí tendo muitos exos, muitos louros. Queria que você falasse desse teu trabalho ali por trás dos jogos, né, fora um pouquinho de campo, não quando estão ali nos 90 minutos, mas um trabalho que tem semana, que é também muito duro. Começa falando um pouquinho do teu trabalho. Olha, a gente, eu sempre falo que a preparação de goleiros, ela vem para dar o respaldo técnico para os nossos atletas, né, a gente visualiza o que vai acontecer dentro dos jogos, né, faz uma programação, essa dentro da semana, em conjunto com, né, com os nossos técnicos, né, nossos coaches, ver o que o adversário vai nos propor e dentro desse sistema a gente tenta visualizar o que vai acontecer na semana. Então, o dia é pegado, o dia é forte, o pessoal que me conhece sabe da maneira que eu gosto de trabalhar, né, eu gosto de cobrar bastante deles, né, e o atleta de alto nível gosta disso, né, de cobrança, de exigência na semana para quando poder entrar em campo ele poder estar com totais condições de fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. O Dair, antes de você fazer a sua pergunta para o nosso convidado, ô Rogério, o teu ombro está tudo bem aí com o teu ombro? Porque tantas taças que vocês estão levantando nos últimos tempos, você está sempre lá, eu sempre que vejo que também, quando estou ali no campo, reta final de Libertadores, depois dos títulos, você também está ali com a galera, está tudo certo aí? Não, está tudo certo, a gente fica feliz, né, a gente malha um pouquinho para poder deixar o ombro forte, para poder estar nessas horas aí, forte, né, para poder levantar as taças, né, é muito difícil, né, chegar e ter grandes conquistas, né, mas o Palmeiras exige isso da gente, né, e a gente fica muito feliz em poder dar essa grande colaboração à sociedade esportiva Palmeiras. Porque depois do êxito no trabalho no Grêmio, onde a gente já lembrou, foi a primeira Libertadores dele, o Grêmio foi campeão em 2017, né, o Rogério também foi campeão da Comebol da Recopa em 2018, né, então, olha só, já veio com bagagem continental para o Verdão, onde ele chega em junho de 2020, certo? Perfeito. E aí inicia também a trajetória de títulos, duas Libertadores, uma Comebol Recopa esse ano, também teve Copa do Brasil, né, a galeria está grande. É, e mais dois campeonatos paulistas, né, que todos nós sabemos que entre os estaduais é a competição mais forte do nosso país, né. A gente fica feliz por ter dado esse respaldo, né, são grandes profissionais que passaram pelo Palmeiras, né, e eu falo da área de preparação, né, do professor Valdir de Moraes, do professor Pracidele, né, e a gente responder à altura é sinal que a gente está no caminho certo, né, fico honrado com a oportunidade, sei que o trabalho foi muito bem feito dentro do Grêmio, né, foram 15 anos de Grêmio, oito anos de profissional, né, com conquistas importantes, com goleiros fazendo a diferença na hora que precisava, né, então eu fico honrado em ter feito lá no Grêmio meu trabalho, é, diga-se passagem, muito bem feito, senão não ficaria tanto tempo assim dentro de um grande clube que exige isso da gente e poder chegar no Palmeiras e em dois anos a gente conseguir ter feito aí também um trabalho, dá para se dizer assim, de excelência, né, o Everton é um goleiro que dá esse respaldo para a gente, quando entra dentro de campo ele consegue assimilar tudo aquilo que a gente passa na semana e graças a Deus a gente vem colaborando bem. Legal, bom, vou ter que falar de Libertadores, né, a gente sabe que Libertadores tem várias variantes, então tem um time mais pegado, tem altitude, tem aqueles jogos, sei lá, os atacantes que são clássicos assim, que todo mundo conhece, eu queria saber sobre a preparação dos goleiros mesmo, é diferente preparar o goleiro para Libertadores, o que você evidencia mais quando você está fazendo essa preparação ali na semana ou até mesmo no jogo, o que você presta mais atenção assim no caso do Everton, por exemplo? Da Libertadores, por exemplo, vamos falar de altitude, né, a gente sabe que tem algumas variáveis, né, e a gente tem que tentar fazer alguma coisa que fique mais próxima ao conteúdo do jogo, né, muitas vezes a gente observa adversários, características de ataque da equipe, a gente também sabe que a bola fica mais rápida, ela fica, varia mais por causa desse efeito, então a gente tenta fazer algum tipo de simulação, né, para poder chegar dentro do jogo e a gente não ser pego de surpresa, né, e isso é uma parte muito, junto com o departamento científico do clube, que nos passa algumas informações, a gente estuda, vê o que precisa ser feito, corrige o que precisa ser corrigido para dentro de campo, volto a dizer, dá esse respaldo técnico e essa segurança para os nossos atletas poder desempenhar o papel deles dentro de campo. Eu acho que legal também a gente falar aqui, né, que muita gente vai no estádio e vê ali aquele aquecimento dos goleiros, jogando a bola ali, mas também não é só a parte física, também tem todo um estudo para os atacantes, enfim, acho que, sei lá, onde um atacante, vamos falar sobre a última final, né? Comprança de pênalti também. É vezes que canto do gol, que baixa, tem acho que tudo esse estudo também, né? É perfeito, é... não só o Palmeiras, né, todos os clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro têm esse monitoramento, né, o Palmeiras tem o CIP, né, que é o centro de inteligência do Palmeiras, é comandado pelo Rafael, né, e eles passam essas informações tanto para a parte técnica, né, parte do Mr. Aabel como um dos seus auxiliares e como para a parte da preparação de goleiros que é sob o meu comando, né, então a gente faz essa leitura, né, visualiza, estuda, vê o que que é necessário fazer para dentro dos jogos a gente não ser pego de surpresa, e a tua colocação está muito certinha dentro daquilo que a gente faz ali dentro no dia a dia. Legal. Ô, Geraldo, e a Libertadores, ela costuma consagrar goleiros, né, você trabalhou com dois campeões, né, que é o Everton do bicampeonato e também já tinha trabalhado com o Marcelo Grover, geralmente os goleiros se consagram nessas competições, você não sabe? Você gosta de ver, ó, o Zete, Rogério Senni pelo São Paulo, o Marcos pelo Palmeiras, né, quando venceu, o próprio Cássio pelo Corinthians, quando o Corinthians ganhou a competição, geralmente os goleiros ficam bem marcados, e aí cresce até a importância do trabalho também nessa competição, né? É, eu tenho uma, algumas palavras de ordens, né, que eu tenho com meus goleiros, né, a gente sempre faz uma, faz um, se fechamos ali antes de entrar em campo, né, fizemos uma oração e eu falo sempre algumas coisas, mas é uma coisa que eu carrego comigo, né, é a velha máxima do futebol, né, por trás de uma grande equipe tem que ter um grande goleiro, né, e goleiro de time grande, ele tem que fazer a diferença nesse momento, a hora que a equipe tá apertada, tá levando um sufoco, enfim, né, tá num momento difícil, é a hora que o goleiro tem que aparecer. É a hora que o goleiro aparece, dá essa confiança pra equipe retomar o seu trabalho, retomar dentro da partida, isso aí é ímpar pro preparador e pro goleiro, né, a gente fica muito feliz em poder estar junto nessa formação de colaborar com o Erzento, e da minha parte eu, particularmente, fiquei muito feliz em poder ter ajudado o Marcelo, né, o Marcelo, o goleiro do Grêmio, virou um ídolo dentro do Grêmio, né, virou um ídolo. Aquela defesa contra o Barcelona em Guayaquil, espetacular. Espetacular, na própria final contra o Lanús, no primeiro tempo ele fez dois milagres, dá pra se dizer, e eu não posso deixar de ressaltar o Everton, né, na primeira conquista da Libertadores contra o River Plate, um jogo dentro de casa que a gente acabou até perdendo de 2 a 0, porque tínhamos ganho o primeiro jogo 3 a 0, o Everton foi extremamente espetacular, né, fez 3 a 4 milagres dentro do jogo. E na ida também já tinha feito bastante, né, que tinha feito uma relação muito destacada no começo, né. No começo do jogo, tinha feito uma defesa cara a cara, muito difícil, e contra o Flamengo também fez duas grandes defesas durante o jogo, dando aquele suporte técnico, né, e passando confiança pra toda a equipe. Como é que é a tua relação com o Everton? É uma relação de muito, você já falou aí que você gosta de cobrar, é muito pochão de orelha, é muita branca, como é que é a relação, é paizão, como é que é essa relação? Eles gostam, né, o atleta de alto nível, ele gosta de ser cobrado, de ser desafiado, né, então a gente desafia eles no dia a dia de treino, né, a gente, claro que a gente tem toda a leitura, a gente tá tendo um momento agora que tem muitos jogos, a gente tem que saber como levar esse treinamento, né, no dia a dia. Dosar, né. Dosar, porque a gente não tem tempo pra tanto trabalho, né, entre aspas, físico-técnico, né, então é só mais a parte técnica mesmo, mas a gente passa a cobrança, né, cobra eles, né, e eles gostam disso, gostam de ser cobrados, gostam de ser desafiados, mas eu acho que é uma relação muito boa, a gente tem até uma, o próprio Mr. Abel fala, né, que a gente é uma família e realmente é, a gente tá muito tempo dentro do clube, muito tempo se dedicando, muito tempo trabalhando, suando, pra que, pra representar uma camisa pesada como essa que é, que é da sociedade esportiva, o Palmeiras não tem que ser, tem que ser dessa maneira, não pode ser diferente. Pesadíssimo, e não só pelos títulos, né, no futebol, o Palmeiras, como o Rogério lembrou no começo, né, Rogério, tem uma tradição muito grande de goleiros, goleiros da academia, de Emerson Leão, né, passando pelo Veloso, Marcos, mais recente, Fernando Pras, né, também um ídolo, e agora o Everton dando continuidade, isso também traz um peso até a mais também, né, uma responsabilidade enorme de seguir essa tradição, né. É, como eu tinha que ressaltar aquela hora, né, feliz em poder contribuir à altura de grandes ídolos, né, da nossa área ali, na preparação que, repito o nome deles com orgulho, né, o professor Valgeri de Moraes. Uma lenda do futebol brasileiro. Uma lenda e o professor Prasideri, então fico feliz em estar podendo dar esse respaldo de, de, de segurança na preparação de goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que legal. E aí tem uma dúvida também de bastidores, e dúvida de bastidores envolvendo o seu trabalho. O seu trabalho muda com o estilo do técnico? Então, você com o Grêmio, pegou o Renato Gaúcho, e agora com o Abel Ferreira no Palmeiras, estilos diferentes de jogo e acredito também que de trabalho. Muda pra você? Como que funciona esse dia a dia? A parte física e técnica que a gente passa de movimentações dos atletas, ela não vai mudar. Ela vai mudar no conjunto de ações dentro da equipe perante o jogo e perante a forma do que o técnico nos exige do goleiro dentro do jogo. Com o Bice Arabel, a gente, o goleiro é muito participativo nessas ações, né, usando da, da, de um escape da equipe, usando as transições ofensivas, né, utilizando muitas pescas para sair jogando. Com o professor Renato já era um pouco diferente. Então, a gente se molda aquilo que o treinador pede. Eu trabalhei, graças a Deus, posso ressaltar que eu tive grandes professores, né, trabalhei com uma pessoa que tem o maior carinho, né, que se chama o professor Wanderlei Luxemburgo, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro e mundial. Com certeza. Fui iniciado pelo professor Wanderlei dentro do Grêmio, tive a grande oportunidade na minha vida de começar com o professor Wanderlei. O professor Wanderlei me deu essa oportunidade no Palmeiras e tenho certeza que respondi à altura da confiança dele, então, trabalhei com o professor Wanderlei, com o professor Filipão, né, o professor Roger, o professor Renato Portaluppi, que queira, não queira, ganhou uma Libertadores pelo Grêmio, né. Um enorme, um gigante. Um gigante. E agora com o professor Abel. Então, a gente tem que saber se moldar, saber fazer o seu trabalho, né, e dentro daquilo que é pedido da parte técnica, né, a gente tem que dar esse respaldo para eles. Curioso, Daz, você lembrou do Renato, do trabalho dele, e aí na final acabou calhando de ser um contra o do seu ex-parceiro de Libertadores, o Renato contra o Abel. Como é que foi esse sentimento de enfrentar na final um time do Renato Gaúcho com quem você tinha trabalhado, com quem você tinha conquistado tanta coisa? Ah, a gente tá defendendo o Palmeiras, né. Claro, a gente queria vencer como o professor queria vencer do lado dele. Tenho o maior carinho pelo professor Renato, é uma pessoa que eu gosto muito dele, né, foi uma pessoa que sempre me ajudou dentro do Grêmio. Então, claro, o professor tava defendendo o lado dele, eu tava defendendo o meu lado, né, mas graças a Deus foi pro meu lado que a gente conseguiu essa vitória, que foi uma vitória histórica pro Palmeiras e pra todos nós. Foi, a gente falava antes aqui do ar, né, a questão da volta do torcedor, você resaltava a festa que foi em Montevideo, né, a festa linda, porque 2020, né, a final em 2021 já, também no Maracanã, mas ainda a gente tava sofrendo com uma questão de pandemia muito forte, né, não tinha o público, eram mais convidados e a torcida do Palmeiras fez aquela festa em Montevideo, né. Não, foi lindo demais. Mas é uma festa emocionante, né, jogando contra uma das maiores equipes do Brasil e da América do Sul, né, que é o Flamengo, né, não desmerecendo o Santos, que é uma das grandes equipes do futebol mundial. Mas aquele contexto com torcida, com volta da torcida, aquilo ali nos deu uma felicidade imensa, né, foi brilhante, né, dá pra se dizer assim, foi brilhante, foi uma emoção gigantesca, né, poder vencer uma Libertadores, num estádio, né, o estádio centenário, estádio mítico, né. Então, acho que foi maravilhoso por todo esse contexto, né, de volta de pandemia, né, a torcida poder estar toda junto, eu acho que foi maravilhoso por causa disso. Muito legal. É, o Palmeiras bicampeão da Comebol Libertadores consecutivo, tri, e buscando o tetra esse ano, o Rogerão tá aí, o Palmeiras já tá muito bem na Libertadores de 2022. E é legal ressaltar também que nesses dois jogos, 12 gols e um gol sofrido só, né, então a gente também fala muito sobre o trabalho do Rogério, né, Marcito. Dois primeiros jogos sofrendo apenas um gol, como é que tá o trabalho desse ano, né, Rogério, como é que vocês começaram já a Libertadores com tudo de novo? É, o sistema defensivo do Palmeiras, né, ele começa pelo ataque, né, é o que o professor planta, né, o nosso mister planta, então a gente tem um conjunto forte, né, e a última válvula de escape é o goleiro, né, então o goleiro é um goleiro de seleção, vem nos colaborando muito, né, se a gente for analisar o último jogo agora contra o Flamengo, ele fez uma partida praticamente perfeita, né, a hora que foi exigido fez uma grande defesa, né, fez grandes movimentações, auxiliou a equipe tanto defensivamente como ofensivamente, né, os nossos goleiros são de alto nível, o Marcelo quando precisou entrar em campo aí no Campeonato Paulista fez grandes partidas, né, eu conto com o Vinícius também, que é um grande goleiro, um agente que tá muito bem servido, eu volto a dizer, a sociedade esportiva Palmeiras, mas ela entra nas competições pra vencer, é assim que a gente pensa, é assim que o mister nos passa, que o clube nos exige, que a direção nos exige, e é assim o pensamento de todos adentro, a gente entra pra vencer. Você sabe que o mister veio aqui também, nos nossos exercícios da Comebol, sentou, aí você tá sentado, você tá sentado, Rogério, que honra, que honra. Muito legal, você falou sobre seleção, né, não posso deixar de perguntar sobre isso, existe um trabalho conjunto, como que funciona isso, você com Everton, sabendo que é um goleiro do Palmeiras, goleiro da seleção brasileira? Olha, sempre quando tem as convocações, né, a gente sempre tem, a gente manda informações, né, a gente manda informações pro professor Maceleger e pro professor Tafarel, né, a respeito dos nossos atletas, né, a gente manda, através do Vinícius, nosso fisiologista, né, a gente manda essas informações, né, tanto informações físicas, como informações técnicas, quanto os jogos, enfim, como é que ele se portou nessa, nesse período fora da seleção, né, e a gente manda essas informações pra, tanto pro professor Tafarel como pro professor Fábio saber como é que o nosso atleta vai se apresentar lá. O Everton tá muito ansioso pra disputar uma Copa do Mundo, Rogério? Eu acho que todo atleta, né, todo atleta sonha com isso, né, acho que desde criança, quem gosta de jogar futebol, brincava em jogar em um, né, brincava em ser algum grande goleiro, tal, enfim, e jogar em seleção, né, e quando tu atinge um nível desse, né, inclusive, diga-se de passagem, o Mice Abel, numa das nossas decisões, fez um, antes de um jogo, botou a fotinho dos meninos, né, como eles eram antes e como eles eram hoje, né, pra olhar no espelho o que que eles viraram, o que que eles sonhavam em ser quando eram criança, né, e o atleta quando tá perto de uma Copa do Mundo, eu acho que é um sonho que volta de criança, né, e vai trabalhar sempre duro e forte pra poder tá nessa última convocação e representar o Brasil na Copa do Mundo. E vai valorizar até o teu trabalho. Você tá assistindo aqui o Arquibancada da Comebol Libertadores, hoje a gente tem o prazer de receber o preparador de goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, o atual bicampeão da Libertadores, o Rogerão, né, você tá vendo aí o QR Code na tela, ó, já aponta a câmera do seu telefone aí, do seu aparelho celular, né, Day, pra ir lá pro nosso app. É, porque tem muito conteúdo legal, já falei, tem que se inscrever, QR Code na tela também, aponta a sua câmera pra ficar ligado aí em tudo que tem de Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana, enfim, muita coisa legal. É isso aí, o Arquibancada que a gente, você vai ouvir muito história de Arquibancada, mas também um espaço pra isso, pra gente receber aqui profissionais como esse, né, que são tão importantes no dia a dia de um clube e tá aqui com a gente dividindo hoje as suas histórias. Rogerão, como é que é a tua relação com a torcida do Palmeiras, hein? Eu, quando cheguei em São Paulo, né, a gente conhece todas as torcidas, né, a gente trabalhava no Grêmio e a gente sabia de todas as torcidas, né, sabia que é uma torcida muito apaixonada, né, uma torcida que cobra muito da sua equipe, né, de empenho, de dedicação, né, eu particularmente me identifiquei muito com a torcida, né, a torcida, elas vêem ver o que a gente entrega no dia a dia, né, o torcedor sempre manda algum apoio, algum carinho pra nós quando a gente tá dentro do campo ali pros aquecimentos, né, e eu fico feliz com esse reconhecimento, né, então pra nossa torcida, volto a dizer que eu vou estar todos os dias me dedicando, sempre fazendo o meu melhor, sempre fazendo o máximo, porque eu acho que nada resiste ao trabalho e o trabalho tem que ser muito bem feito. Volto a dizer, a camisa é pesada, a gente tem que trabalhar firme e forte todos os dias pra representar uma torcida gigante como a da Sociedade Esportiva Valmeiras. Responsabilidade demais, né, Day? Nossa, demais, imagina representar essa camisa e a gente também vê o trabalho muito consolidado também, acho que isso é importante dizer que tem uma pessoa por trás e no campo a gente vê o reflexo disso. Você falou até sobre os jogadores que sonham estar aqui e você também como profissional. três libertadores, acho que isso é um feito muito legal, é pouco, né, três libertadores só pra você, você tá, como que você enxerga a sua carreira agora? Isso desde que você começou lá atrás do Grêmio pra agora num time tão consolidado mais uma vez que é o Palmeiras. É, eu tentei ser atleta de futebol, né, jogador, né, e a gente no meio dessa, do linguajar fala que... No gol, você tentou no gol? Eu fui goleiro, né, eu fui dublê, né, é o que a gente fala, né, a gente sempre brinca, né, o goleiro de time pequeno ele é dublê, né, o goleiro, jogador de time pequeno é uma brincadeira carinhosa, né, eu queria ser jogador de uma das grandes equipes como são os meus, mas me faltava qualidade, né, então, claro, logo que parei de jogar, comecei a estudar, me especializar, né, recebi alguns convites e comecei a retornei ao futebol como preparador de goleiro, né, tive a oportunidade através do William Thomas, né, hoje executivo do Internacional e do professor, e do Rodrigo Caetano, executivo do Atlético Mineiro, de começar no RS, né, que era um clube que tinha na Alvorada, que era do Paulo César Carpegiani. E antes Carpegiani, também, 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 da Libertadores, do Flamengo. Isso, e aí tive essa grande oportunidade, e depois o próprio Rodrigo e o próprio William me deram a oportunidade de começar nas categorias de base do Grêmio. Eu, particularmente, fico feliz, né, de olhar lá pra trás, né, quando eu saí de casa com 17 anos pra tentar jogar futebol, fui jogar no Aimoré de São Leopoldo, que é o meu clube de coração, né, eu aprendi a amar o Aimoré, porque é um clube que me deu oportunidade de ser profissional no gol, né, de, enfim, de eu poder realizar o meu sonho, né, de ser atleta, comecei no Aimoré e depois percorri por diversas equipes do interior do Rio Grande Sul, né, em algumas fora do estado, e quando eu tive a oportunidade do Grêmio, trabalhei pra chegar onde eu cheguei, né, trabalhei árduo todos os dias, né, firme, forte, sabia que essa minha passagem, muitas vezes a gente usa lá no Rio Grande do Sul, que é o cavalo passa encilhado e de repente passa uma vez, né, e Deus me deu força, né, pra montar em cima desse cavalo, segurar firme, né, e poder chegar onde eu tô, né, e eu vou querer sempre mais, vou querer enquanto eu estiver aqui no Palmeiras, vou tentar sempre fazer o mais, porque ela, a camisa nos exige e isso eu exijo de mim, né, exijo de mim, eu todos os dias vou pra casa, preocupado com o meu trabalho, querendo sempre fazer o melhor e eu não vou mudar, enquanto eu tiver forças de, pra poder trabalhar, é essa a minha relação com o futebol, vou querer sempre vencer. Rogério, como é que foi a preparação do Will Everton de vocês, na final, especificamente Montevideo, estudo dos atacantes do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, aqueles craques tudo do outro lado, conta um pouquinho, divide pra gente como é que foi aquela preparação, como é que foi, o que vocês mentalizaram pra esse jogo tão importante? Olha, foi especial, né, porque, diga-se passagem, do outro lado tinha uma seleção, né, uma seleção, o time do Flamengo é uma grande equipe, né, não deixou de ser uma grande equipe, né, e a gente, minuciosamente, a gente começou a visualizar as características, né, de cada atleta, né, pra dentro de campo poder dar tranquilidade pros nossos arqueiros, né, volto a dizer, o Everton, como na época o Everton, Jair, o Silvio e o Vinícius, né, eles também todos, né, estudaram muito, né, um ajuda o outro, isso é uma coisa que sempre dentro do meu trabalho os goleiros se ajudam bastante, né, um tenta, claro, cada um procurar seu espaço, mas cada um tenta do dia a dia se ajudar, né, e a gente estudou muito, estudou muito, trabalhou muito, né, a gente sabe que erros e acertos são parte do futebol, né, só tem um goleiro que não erra, é o goleiro que não joga, né, e a gente dentro de campo, a gente sempre tenta passar essa tranquilidade pra eles, pra eles poderem entrar dentro de campo e fazer o trabalho da melhor maneira possível. foi um, foi estudado metodologicamente, né, cada atleta, cada adversário, como gosta de entrar dentro da área, como gosta de fazer, como a bola parada da equipe é, então a gente observou muito, estudou muito pra poder dentro de campo, volta a dizer, dar esse respaldo todo e graças a Deus deu tudo certo. Legal, então, por exemplo, não só a bola parada e tal, mas a característica de cada jogador, então, eu lembro muito de uma defesa, do chute do Arrascaeta, do Everton na final, assim, é uma que tem muito na minha cabeça, que foi uma baita defesa também, acho que, se não me engano, teve uma do Davi Luiz também, acho que essas duas que acho que vem muito na minha cabeça. Então, o sistema tático também do outro time, ele também faz parte do seu trabalho de analisar e tudo mais? Isso, eu particularmente, a gente analisa tudo, né, claro que essa parte da parte tática era mais feita pelo professor, pelo ministro Arabel e pelos seus auxiliares, né, a gente visualiza particularmente tanto a bola parada como as movimentações de transição ofensiva do adversário, então a gente estuda minuciosamente mesmo, para poder, quando dentro de campo ali, por exemplo, o João, né, que é o auxiliar do nosso ministro, ele é um dos responsáveis pelas nossas bolas paradas, eu estou sempre ali, quando a gente está no trabalho, estou sempre ali olhando o que ele quer e vendo as informações que são dadas do adversário para a gente ter essa leitura e colaborar com o nosso goleiro, ó, tu fica um pouquinho mais assim, tu fica mais um pouquinho desse jeito, então a gente faz todo esse estudo, minuciosamente, para a gente não ter dúvida quando entra dentro de campo. E do Mundial também, como que foi essa preparação? Olha, é a terceira vez que eu tive essa oportunidade, né, a terceira vez, é... Teve até Cristiano Ronaldo no caminho. Teve, deve. Das três vezes, eu particularmente posso dizer que eu saí muito satisfeito e muito feliz com tudo que aconteceu. Claro, claro que nós queremos sempre vencer. Sempre vencer. Isso aí é uma coisa que a gente tem com a gente, a gente quer ganhar tanto pelo Grêmio como pelo Palmeiras, mas eu acho que como profissional a gente vê o nosso atleta podendo jogar em altíssimo nível contra grandes clubes europeus que são seleções do mundo, né, aquela do Seleção que a gente jogou, Seleção Real Madrid, era uma Seleção... Seleção Mundial. O Chelsea era uma Seleção, entrava um, saia outro, jogava tudo em Seleção, então a gente fica feliz em poder ver os nossos arquivos jogando em altíssimo nível. Eu, para mim, foi sempre muito especial e eu fico... Fiquei honrado em poder estar participando mais uma vez de uma competição de grande importância para todos nós, né. E aí, viu, Cristiano Ronaldo, como que foi para você? Cristiano Ronaldo, camisa 7, artilheiro, fala para os seus goleiros ficarem tranquilos, isso daí é só um detalhe. É, eu até brinco com eles, né, eles dão risada, eles brincam com eles, assim, tudo que eu falar para vocês, vocês fazem ao contrário, né, porque daí vai dar certo. Mas não, foi um dia especial, eles mesmo em si sabem da responsabilidade que carregam, né, a gente não foi diferente agora contra o Chelsea, né, uma equipe que queira ou não queira, ganhou uma das maiores equipes da Europa para poder estar nessa decisão junto com a gente, né. Então a gente sempre tenta passar a tranquilidade, né, passar para eles tudo aquilo que eles necessitam, né. Entre aspas, a gente trabalha com o psicólogo também deles, né, além do trabalho físico, técnico, né, a gente também trabalha com essa parte emocional deles também. Pessoal, arquibancada da Libertadores, hoje com ele, Rogério Godói, o Rogerão, preparador de goleiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, um lugar aqui para você saber mais histórias desses grandes personagens que colorem aí o nosso futebol. Você está na expectativa, já te perguntei isso, mas eu estou querendo que você aprofundasse um pouquinho mais sobre essa Libertadores de agora, né, como é que está a expectativa de vocês, mais responsabilidade ainda por serem bicampeões ou está mais leve, mais tranquilo? Não, a responsabilidade só aumenta, né. A gente tem que defender o que é nosso, né, a gente, as últimas duas Libertadoras, a gente teve a felicidade de poder estar no topo, né, foram grandes conquistas, né, contra o Santos, se eu não me engano, acho que fazia 20 anos que o Palmeiras não conquistava um título, o título da Libertadores, né, foi em 99, né. 21 anos, é, 21 anos, né, e agora que pegamos o gostinho, nós queremos é mais, né, a gente vai trabalhar sempre forte, né, porque a responsabilidade é grande, ela está hoje em nossas mãos e a gente não quer soltar de jeito nenhum para ninguém, a gente vai trabalhar firme e forte, tem grandes equipes na América do Sul, no Brasil, que tem totais condições de poder levantar elas também, mas o Palmeiras não vai entregar ela de mão beijada para ninguém, não, o Palmeiras vai trabalhar duro para manter ela com a gente aqui. Imagina três Libertadores consecutivos, o que seria disso? Nossa, que isso, né, eu acho também um detalhe legal de a gente lembrar que as duas, os dois últimos títulos que você conquistou com o Palmeiras, as duas finais foram brasileiras, né, isso também como que funcionou no trabalho, porque com o Santos, a gente, vocês enfrentavam ele no Campeonato Paulista, no Brasileirão, aí tem Copa do Brasil também, que são os times daqui, isso muda também, putz, na final com o time brasileiro, na final com algum outro time também sul-americano? Ora, toda equipe que chega a uma decisão, ela tem méritos para estar ali, né, quando o Palmeiras chegou, o próprio Santos, o próprio Flamengo, e a gente chegou de novo, a gente tem que ter méritos, né, a gente, de passagem, a gente, para chegar a uma decisão de Libertadores nessa última, a gente conseguiu um empate com gols, que foi o que nos classificou diante do Mineirão, né, eu acho que tinha 70%, não era ainda lotado, mas a torcida era uma torcida única, né, com uma grande equipe, né, diga-se de passagem, né. E uma pressão grande, né, do Mineirão. Uma pressão grande, né, o Atlético, se a gente for se lembrar, o Atlético, vocês me ajudaram, a gente ganhou o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E agora que começou o ano, agora confirmando a época vitoriosa com Supercopa do Brasil e novamente Campeão Mineiro. E a gente conseguiu um empate que foi um empate que nos deu a classificação para poder chegar no Atlético. Então todas as equipes que chegam, elas sempre têm alguma coisa de surpreendente para estar ali, né, e mesmo sendo brasileiro ou sendo equipes da América do Sul, elas vão ter um algo a mais, algum jogador que está brilhando, um conjunto que vai estar muito firme, né. Então a gente tem que estar preparado para tudo, né. Mas o adversário fica mais familiar? Para mim é um perigo isso, né, porque daqui a pouco tu conhece mais o teu adversário, mas o teu adversário te conhece mais também. Uma vaca de dois gols. É, te conhece mais também. Então eu acho que nessa parte familiar eu acho que fica 50% para cada um, né. Ô, Jânio, tu tem, lá de Porto Alegre, né, nascido natural de Porto Alegre mesmo? Natural de Porto Alegre. Tem no teu estilo de trabalho muito pouco quanto da escola gaúcha também de preparação de goleiros, que é também uma escola que privilegia muito, eu lembro já conversando com outros colegas teu, que trabalharam aqui em São Paulo, né, de, vem aí goleiros maravilhosos como o Tafarel, por exemplo, que sempre foram o Alisson agora que está na seleção também, do Internacional, o próprio Marcelo Grosso, tantos que vêm lá do Sul, né, de aquilo de não precisar estar muito bem posicionado para não precisar de tanto esforço para fazer as defesas, né, esses goleiros muito técnicos, que o posicionamento faz total diferença. E a gente vê o Everton muito assim também. Às vezes o Everton está tão bem posicionado que às vezes ele não precisa fazer aquelas defesas espalhafatosas, né, que precisa, porque muitas vezes é bonito de se ver, tem a plasticidade, mas às vezes você me corrija se eu estiver errado, porque eu estou entrando aqui num... Num meio... De técnico meio tortuoso aqui para mim, num caminho meio tortuoso. Às vezes o goleiro faz uma defesa dessa porque ele está mal posicionado, né, e precisa fazer um esforço além da conta. Eu estou muito equivocado aqui, né, minha análise? Não, não está, não. O Tafarel é o... Eu particularmente, né, foi o maior goleiro que eu vi jogar, tá. O cara com uma estatura, acho que de 1,82m, 1,84m, não deve passar disso, né. O Tafarel era um gigante, né. Sem sombra de dúvida, foi o maior goleiro que eu vi jogar no mundo, né. Claro que surgiu grandes goleiros, né, hoje em dia a gente já safra de goleiros, o treinamento da nossa profissão, ela se aperfeiçoou muito, né. E eu, claro que eu trago um pouco da escola gaúcha, um pouco, trago muito da escola gaúcha, né, porque as minhas raízes são de lá, né. Eu digo que tem duas pessoas que me auxiliaram muito nesse meu processo, que é o professor Francisco Cezórzimo, o Chiquinho, né, que foi preparador de goleiros do Grêmio, mas ele é baiano, né, trabalhou no Grêmio há alguns anos e eu fui auxiliar dele, aprendi muito com ele, e com o professor Ivan Soares, que foi um preparador de goleiro, hoje não trabalha mais na área, né, ele é... Hoje ele trabalha com atletas, né, com o professor Ivan Soares, que foram duas pessoas que me auxiliaram muito nesse meu começo, nessas raízes, né, da preparação de goleiro. Então, claro, a minha escola é a escola gaúcha, né, eu tento sempre, deu pra simplificar, a gente vai simplificar, a gente vai estar sempre tentando se posicionar da melhor maneira possível pra poder fazer as intervenções com mais tranquilidade, mas a hora que tiver que pular, temos que pular, né. É isso, é isso que o goleiro tá ali. Olha só, muita história legal, Dati, se tem mais alguma curiosidade, pra eu saber do nosso convidado, Rogério. Expectativa pra pressão da Comebol Libertadores, o que você planeja, é, obviamente, chegar na final, né, e vencer, mas como que você acha que você enxerga o caminho do Palmeiras a partir de agora? Agora a gente tá na fase de grupos, né, já tivemos duas rodadas, como que você enxerga o caminho do Palmeiras na Libertadores? Muito difícil, né. Uma equipe, quando ela consegue êxitos da maneira que o Palmeiras vem conseguindo nesses últimos dois anos, né, foram duas Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil e dois estaduais, os adversários estão sabendo quem é que eles estão enfrentando. Ele é foco, né, muito foco. Então as equipes vão vir sempre muito bem preparadas, muito concentradas pra jogar contra o Palmeiras. Elas vão fazer decisões contra o Palmeiras, todo jogo vai ser uma decisão contra o Palmeiras, e o Palmeiras tem que entender isso. E isso o Mister passa muito bem pra eles, né, que a gente tem que estar muito focado, tem que estar muito concentrado pra gente poder chegar dentro de campo e fazer o que tem que ser feito, né, fazer tudo o que precisa ser feito pra gente buscar o resultado. Então eu acho que vai ser muito difícil, muito complicado, mas a gente tá muito bem preparado pra tudo isso. Você falou do Mister, o torcedor vê o Babel elétrico na beira do campo, né, ele já veio aqui e falou sobre isso, que ele é isso, competir, competir, tá dentro do espírito dele, português. Ele é assim nos treinamentos também, no bastidor, no dia a dia. Exige bastante da gente, é uma pessoa maravilhosa, a gente, todos nós aprendemos a gostar muito do Mister, né, como da sua comissão, o pessoal, como a gente fala no Rio de Janeiro, são gente finíssima, né, a gente fala no Rio Grande do Sul, mas no futebol é assim, né, ele cobra bastante, ele me cobra, que é da parte dele, e eu cobro meus atletas e a gente, com essa cobrança, a gente chega a um denominador comum que é crescer, né, e pra se manter nesse nível que a gente tá crescendo todos os dias. Ô, Gerão, pra gente fechar, o Palmeiras tem feito muita festa, afinal é o grande campeão do momento, duas libertadoras nos últimos anos, Copa do Brasil, Paulista. quando tem as comemorações, quem cuida do churrasco é você, Porto Alegre, todo sul, né, que você sabe que tem um grau de exigência muito maior, você que assume ali a parística, como que é? Olha, eu sou o gaúcho de Porto Alegre, né, a gente até brinca com um pouco isso aí, né, porque os gaúchos que aço bem são os do interior, né, então eu deixo pros outros assar. Não se mete ali, não. Cebola, talvez, o Andrei? Também é de Porto Alegre, mas quem que assume essa... Ah, a gente contrata, né? Melhor deixar pra quem é especialista mesmo, teu negócio é trabalhar com o Everton. É, treinar os goleiros eu sei um pouquinho, daí eu prefiro treinar os goleiros. Que legal. Ô, Rogério, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória, né, essa carreira vitoriosa, pra gente da Comebol Libertadores, né, tá aqui recebendo um preparador que já foi três vezes campeão, é uma honra, agradeço em todo o nome da nossa equipe, né, sucesso, aí, vida longa, aí nos trabalhos, pra Sociedade Esportiva Palmeiras e vocês nesse trabalho excepcional aí. Ah, eu só tenho a agradecer o convite, né, feliz demais de estar batendo um papo com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória, mas não posso deixar de ressaltar, a gente sempre quer mais, né, e no futebol a exigência é gigante, e a gente vai estar sempre procurando todos os dias a melhorar, a crescer, pra poder dar o respaldo pra esse escudo aqui, ó. Esse escudo merece todo o nosso respeito. Aí a gente entende por que ganha tanto, né, Dwayne? É óbvio, é o que ele mostrou, acho que é isso, né, um trabalho, tudo um trabalho consolidado do Palmeiras, então é muito legal a gente estar recebendo pessoas que estão por trás disso, né, a gente vê as defesas, várias conquistas, mas acho que é legal também a gente trazer quem está por trás, e muito obrigada, Rogério, por ter aceitado também. Eu que agradeço. O papo foi super legal, e grande expectativa aí pro Palmeiras nessa Comebol Libertadores, em busca do Tri, né? Isso aí, vamos ver o que tem muita Comebol Libertadores pela frente ainda, vai ter muita arquibancada Libertadores durante a temporada, Dwayne, muito obrigado também pela companhia aqui. Estamos juntos, né, Marcito, mais um. Estamos juntos, adoro participar da arquibancada, adoro participar de todos, né? Eu falo isso do A Glória Delos, falo isso da arquibancada, falo isso de todos, mas muito legal estar com você mais uma vez. É a nossa nova programação aí pra você, ligado no Facebook e no YouTube da Copa, você que está no YouTube, ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, que você vai ficar sempre sabendo quando a gente tiver personagens como esses aqui, especiais, como o Rogerão, que veio hoje dividir um pouco da sua história. Então, muito obrigado pela audiência, e até uma próxima no Arquibancada Libertadores.